Fala galera do canal da SEGTEC Tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal Após a vinheta aí eu vou falar para vocês sobre carregadores Carregador turbo e carregador normal, vou explicar para vocês Segue a vinheta Então vamos lá pessoal, estou aqui com alguns tipos de carregadores Para mostrar para vocês como funciona Esses carregadores são alguns dos modelos que a gente trabalha aqui na loja Como que funciona cada carregador O que acontece muito pessoal O pessoal sempre procura mais preço do que qualidade Então está aí uma grande diferença de carregadores O que acontece Se você chega em uma loja para comprar algum carregador E você fala, não, eu quero mais barato, é só para me usar hoje E acaba comprando esse carregador mais barato Eu vou te explicar o que acontece, vamos lá Vamos pegar o primeiro aqui, que é um carregador muito bom da PMCell Esse carregador que é muito bom da PMCell, ele não é ruim pessoal Só que a grande diferença aqui desse carregador Vamos esperar focar aqui Vamos pegar aqui Esse carregador aqui O HC-11 O que você tem que olhar nesse carregador pessoal O preço dele é R$20,00, eu nem tirei o preço aqui para gravar para vocês O que vocês tem que olhar O cabo dele é embutido O cabo dele é embutido E ele é 1A pessoal Ah, mas como que eu sei que é 1A? Como que eu vou saber? Pessoal, é aqui Vamos lá, vou abrir o carregador aqui para vocês verem Vou abrir o carregador Só para vocês se orientarem aí na hora que você for comprar O que acontece? 1A carregador Carregador É um carregador muito bom Não é ruim Está aqui embaixo, vocês vão olhar Alguns carregadores vêm, viu pessoal? Outros não vêm Ele vem aqui Embaixo Deixa eu focar a câmera aqui Cadê a câmera? Aqui fica legal Isso Vamos esperar focar Porque está bem ruim de focar Aqui Agora sim Olha lá De R$240,00 Traver charge De 1A pessoal 1A PMC é o flex Esse carregador aqui vai carregar turbo? Não O que acontece? O pessoal chega e fala assim Eu quero um carregador bom e barato Olha, tem esse aqui de R$20,00 E tem um de R$100,00 Qual que o cliente vai querer levar? Ele sempre vai querer levar o de R$20,00 Que é mais barato Eu vou mostrar Vou explicar para vocês aí Nesse vídeo Não pula o vídeo aí A tecnologia turbo Que muita gente não sabe o que é Só perguntar Tem carregador turbo? Tem E aí? Você acha que todo aparelho vai carregar turbo? Fica no vídeo aí que eu vou mostrar para vocês Até o final do vídeo eu vou explicar para vocês Como que funciona Então vamos lá O primeiro carregador que a gente mostrou É um carregador flex da PMC Tem outros carregadores também De outras marcas Que também são bons Não são ruins Esse aqui é um carregador bom Carrega turbo? Não carrega turbo, pessoal Ele não vai carregar turbo Vamos para o próximo Esse Vamos pegar aqui Vamos pular Esse da EBay Outra coisa, pessoal Quando você for comprar um carregador Você vai ver aqui 3.4A É turbo? É turbo Olha lá Até nele está escrito Fast charge 3.4 Só o que acontece Pessoal Esse carregador Por exemplo Eu vou mostrar para vocês Para a hora que vocês for comprar Para vocês entenderem Ele é 3.4, certo? 3.4 Fast charge Turbo Realmente 3.4 é turbo Só o que acontece Se você usar Essa porta Essa porta E essa porta Esses 3.4 Ele vai ser dividido Nessas 3 portas Entendeu? Muita gente Vem e compra um desses E fala assim Ah, dá para me carregar Os dois celulares De cabeça para baixo Vamos lá É... Dá para carregar Os dois celulares Só que O que acontece, pessoal? O que vai acontecer? Se você pôr dois celulares aqui Vai acontecer que Os 3.4 Vai ser dividido Em três portas Aí o pessoal fala assim Ah, não está carregando turbo Realmente Não vai carregar turbo E esse 3.4 É dividido Nas três portas Então se liga aí Quando você for Comprar E olhar Esse fator aí Quantas portas ele tem O que ele vai fazer Por quê? Às vezes você compra ele Achando que vai Vai ser legal Para você A questão do turbo E ele não vai carregar turbo Um carregadorzinho Muito bom também Eu vou falar Sobre Opa, desculpa Eu vou falar para vocês Sobre É... A tecnologia Qualcomm Fica aí no vídeo Que é a tecnologia turbo Viu, pessoal? Já está chegando nele ali Ah, ele não vai ficar aqui Vamos deixar ele aqui Ele está teimoso Vamos lá Lelong Esse carregador aqui Esse carregador aqui Ele é 2.4 Pessoal 2.4 Rápido Carregador rápido É... Duas portas Também, ó Esse aqui vem especificando Aqui, ó Duas portas Não precisa nem eu abrir Esse carregador aqui É um carregador tipo C E ele vem um adaptador Para V8 também Legal Muito legalzinho Esse carregador Ele é 2.4 2.4 é turbo? Não é turbo, pessoal Está escrito rápido aqui Mas ele não é turbo, certo? 2.4 é um carregamento normal Ele não tem nenhuma tecnologia De carregamento rápido Sempre observar isso aí Às vezes vem escrito 2.4 E vem escrito rápido embaixo Se liga aí Só que a grande diferença está Eu vou mostrar para vocês no vídeo Se liga no vídeo aí Que até o final Eu vou explicar para vocês O que é a tecnologia turbo Para os aparelhos Eu estou explicando para vocês aqui A questão de carregamento De carregador Na hora que você for comprar Sempre olhar Essas Essas opções aí Que eu estou falando 2.4 1.4 3.4 Agora vamos aí Para os melhores carregadores Que eu trabalho E com preços acessíveis Pessoal Esse aqui É um carregador 6.0 Deixa eu focar aqui 6.0 É turbo Esse é turbo Se liga aqui pessoal Tubo pau 30 watts É 30 charge Ele é A tecnologia qualco 4.0 Pessoal Então ele chega Atré 30 watts Esse carregador É turbo Ele é só uma saída É só uma saída Lá em cima Ele não tem Duas saídas Ele está lacrado aqui Mas ele é só uma saída aqui Eu não vou abrir ele aqui Se não Porque se não vai prolongar O vídeo muito Ele é só uma saída Pessoal Só uma saída Essa tecnologia Quando vocês veem Isso aqui Qualcomm 30 charge Que é o 30 amperes Você pode comprar Tranquilo É um carregador mais caro Mas você pode comprar Tranquilamente É um carregador Da Airbus Como vocês podem ver É um carregador Que você pode comprar Para o seu aparelho Tranquilamente É um carregador mais caro É Mas É um carregador top Agora a diferença Aqui Esse carregador É um original Samsung Ele tem a tecnologia Qualcomm 3.0 Pessoal De 30 watts Também E ele chega Até 30 watts Ele É 3 amperagem Que ele trabalha Esse Esse carregador Da Samsung Aqui Original Vamos lá Vamos ver É um carregador Mais caro É Mas é um carregador Original Pessoal Você pode carregar Seu aparelho Com esse carregador Agora A explicação Final Para vocês Que eu quero Explicar A questão O seguinte Vamos pegar Esses dois carregadores Vamos pegar O da Airbus Melhor Que ele é 6.0 Você tem Por exemplo Um J5 J5 normal Pessoal Ah Eu quero um carregador Turbo Você vai comprar Esse carregador Certo? Não compre Esse carregador Pessoal Não compre Só se você quiser Comprar Porque Esse carregador Não vai carregar rápido Seu celular Porque ele não tem A tecnologia Turbo Da Qualcomm O aparelho Tem que vir Com a tecnologia Turbo Certo? Explicado Bem explicado Para vocês Vocês podem Comprar Esse carregador Que é um carregador Bom E é mais barato Do que um mais caro Mas fica de acordo Com o cliente Se ele quiser levar Não adianta Você comprar Carregador turbo Para um aparelho Que não é turbo Hoje A maioria dos aparelhos Novos que vem Ele vem com a tecnologia turbo Realmente vem Os aparelhos Mais antigos Não vem Por exemplo Pessoal Vou dar um exemplo De um celular novo Que deve ter 3, 4 meses O A10 Samsung Vai adiantar Vai adiantar Você colocar Um carregador turbo Desse aqui Não vai adiantar Porque ele tem A tecnologia Normal A carga normal Ele não tem Tecnologia turbo Certo pessoal? Então observe Procure saber Se o seu celular Tem a tecnologia turbo Tem a tecnologia turbo Se ele não tem Para você comprar carregador E sempre pessoal Escolha marcas Jamais conhecidas Carregadores Que tem Esse selinho aqui Esse selinho Da Qualcomm 2.0 3.0 Essa tecnologia Aqui da Qualcomm Você pode comprar Certo pessoal? Então o vídeo de hoje Era isso que eu queria Mostrar para vocês Agradeço aí Se inscreva no canal Deixe o like Deixe as dúvidas Embaixo Que eu estou sempre Respondendo o pessoal E esse canal Só cresce Por vocês Certo pessoal? Muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Fui!